Votando, moção 043, barra 16, moção de aplauso à Associação Terceira Idade de Bauru, ativa pela realização do quarto torneio Inter versus Praia, versão caipira de vôlei terceira idade, de autoria também do vereador Marcos Antônio de Souza. Os pareceres da Comissão de Justiça são favorados pela sua normal tramitação. O presente projeto está em discussão, pede a palavra ao autor do projeto, terá por 10 minutos. Senhor presidente, agradecer a presença dos membros da associação que está aqui nessa casa, o senhor Antônio César também, o senhor José Marques pela presença, muito obrigado. Falar que foi com uma grande satisfação que eu pude participar também desse evento maravilhoso que vocês promoveram aqui na nossa cidade, que aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de maio, lá na Chácara Comunicação e Missão Cristã. queria agradecer a vocês por promover esse evento maravilhoso aqui na cidade, pedir para a TV Câmara mostrar algumas imagens aí do evento que aconteceu, falar da importância dessa união das pessoas da terceira idade, não só daqui da cidade de Bauru, mas as cidades que estiveram presentes como, além de Bauru, Águas de São Pedro, Limeiras, São Carlos, Araras, Santa Bárbara do Oeste e Praia Grande. Falar que é um torneio bastante curioso, eu desconheci essa modalidade, que é o vôlei adaptado. Engraçado, quando a gente fala vôlei adaptado para a terceira idade, que eu prefiro chamar de melhor idade, a gente espera que você vai chegar no local, vereador Segala, e vai encontrar umas pessoas idosas, com dificuldade de jogar bola, um jogar para cá, não tem nada disso não, viu? É cada bordoada que manda a bola do outro lado que eu vou falar para você. Vocês estão de parabéns mesmo, fiquei muito feliz, quero parabenizar que vocês possam continuar realizando esse torneio na nossa cidade, não só nessa edição, já foram feitas outras edições também, e que possam continuar. Bauru é uma cidade bastante acolhedora, Bauru é uma cidade onde as pessoas vêm para cá, voltam com uma impressão bastante positiva dos nossos munícipes, e ficar aqui registrado que a gente que vai caminhando para a terceira idade também, eu já sei o que eu vou fazer aí num futuro não muito distante, viu? Então, parabenizar vocês, pedir para todos os nossos vereadores, senhora vereadora, que possa votar sim nessa moção, está aqui assinada por todos os vereadores dessa casa, e a gente pede então o apoio, e que a gente vai falar mais sobre o assunto no dia da entrega aqui da moção para vocês. Feliz, minha honra com a parte, vereador Arteme. Hoje é o dia desse vereador fazer a parte no senhor aqui, excelência. Mas, mais uma vez, para cumprimentá-lo pela iniciativa também, nós sabemos que o vôlei da terceira idade de Bauru hoje é uma referência aqui na região, não só pela competência de alguns anos já com bons resultados, mas pelo trabalho excepcional que tem feito nas suas participações nos Jogos Regionais da Terceira Idade. Este vereador foi o criador dos Jogos Bauruense do Idoso, o JOB, há cinco anos atrás, e nós tivemos a parceria do vôlei da terceira idade desde o princípio. Hoje essa equipe se destaca no cenário regional e também estadual, competindo de igual para igual com as principais equipes, tanto no masculino como no feminino. Então, eu queria deixar registrado aqui os meus cumprimentos à vossa excelência e também ao pessoal da terceira idade que está aqui hoje prestigiando essa moção. Conte com o nosso voto. Muito obrigado, vereador. E aproveitando a oportunidade para falar que um evento dessa envergadura não aconteceria se não fosse os parceiros. Então, nós temos alguns, me arrisco citar alguns aqui como Prefeitura Municipal de Bauru, SESI, não é isso? O SESI, o Clóvis, que sempre dá um apoio, que cede o espaço para o pessoal treinar, que o pessoal não é só no torneio, não, eles estão sempre participando. A CEMEL, através da Prefeitura Municipal, e também a iniciativa privada. Não cabe aqui ao vereador falar o nome das empresas que participam, mas que as pessoas que estão em casa nos acompanhando, os empresários principalmente, quando esse pessoal da Atiba bater na porta de vocês, por favor, que os receba bem, porque é somente dessa maneira, com esses apoios, que é possível realizar esses importantes eventos para essa comunidade, que, na minha opinião, é, com certeza, a melhor idade. E eu espero chegar lá e poder dividir com vocês, aí, esses momentos maravilhosos que é o vôlei da terceira idade. Muito obrigado, senhor presidente. Está ainda em discussão nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra em votação. votação nominal solicitada pelo vereador Marcos de Souza ao senhor primeiro-secretário para a chamada e votação dos senhores vereadores. Alexandre Bussola, sim. Artêmio Caetano Filho, sim. Fábio Sartori Manfrinato, sim. Francisco Carlos de Góes. Francisco Carlos de Góes. José Roberto Martins Segala, sim. Luiz Carlos Bastazzini, sim. Marcos Antônio de Souza, sim. Milton César de Souza Sardim, sim. Moisés Rossi, sim. Natalina Davida Silva, sim. Paulo Eduardo de Souza, sim. Raul Aparecido Gonçalves Paula, sim. Renato Celso Bonão Purini, sim. Roberto Val Sacai Bastos Pinto, sim. Roque José Ferreira, sim. Thelma Regina da Cunhagobi, Francisco Carlos de Góes, sim. 16 diretores votaram sim. Aprovada a referida moção.